A tropa de choque da Polícia Militar de Manaus foi enviada a Parintins para reforçar a segurança durante as negociações. Os presos tomaram o controle da unidade ontem à tarde. Dois acabaram assassinados por outros detentos. Um deles foi esquartejado e teve partes do corpo jogadas para fora do presídio. Nove horas depois, os negociadores religaram a energia elétrica da cadeia. Em troca, os rebelados libertaram dez presos que eram mantidos reféns e os líderes do motim se entregaram. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos, o motivo teria sido por uma briga por conta de uma televisão quebrada. Mas o presídio também está superlotado. Atualmente, a unidade prisional tem capacidade para 36 presos e abriga 149 detentos. A rebelião espalhou medo pela cidade de Parintins. Comércios fecharam as portas. Escolas e universidades suspenderam as aulas.